Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que o Espírito Santo conduza esses cinco minutos de meditação e oração, né? Que os anjos digam sempre amém. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 7. Olha só, Jesus vai falar assim, versículo 16. Para terminar, diz assim. Lá embaixo ele continua dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui tem uma palavra que é muito forte. Na realidade, pelos frutos os conhecereis. Nós podemos enganar a todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus vê o nosso coração. É isso que eu queria que você soubesse. Deus olha o teu coração. Deus sabe da tua história triste. Deus sabe das suas doenças. Deus sabe dos teus medos, dos nossos medos. Deus sabe dos pecadinhos e pecadões que a gente comete. Deus sabe tudo o que está dentro de nós. Então, a gente falta o quê? Para a gente se voltar para Deus. Essa é a grande questão. O que está faltando para eu acordar e despertar e falar assim, Senhor, não está bom. A minha vida, eu estou vivendo uma vida. Para quê? Para o mundo? Para o meu trabalho? Para os meus filhos? É lindo, é louvável. Mas teus filhos não são Deus. Mas o teu trabalho não é Deus. Deus, no que você gasta o teu tempo aqui na terra? Deus nos deu um tempo precioso aqui na terra. E nós não sabemos quanto tempo vamos ficar na terra. E vivemos como se fôssemos durar 200, 300 anos. Ou até mais. Tem pessoas que acham que não vão morrer nunca. Nós não temos um dom chamado dom do temor de Deus. Pede muito esse dom. Que Deus te dê a graça de você despertar. O teu coração, tua alma, como diz o Salmo, desperta a alma minha. Olha, lindo, no Cântico dos Cantos vai falar assim, Eu dormia, mas o meu coração velava. Esse é o coração do cristão. Você pode estar no pecado, você pode estar no mundo, mas você não é do mundo, você não é do pecado. Ou seja, quem te define não é o pecado, não é o mundo, não é o teu trabalho. Quem define você vai ser sempre esse amor de Deus. Só que o amor de Deus, gente, como diz aqui, quais são os frutos de Deus? É o amor, é a paciência, é a alegria. Mas não em qualquer situação, em todas as situações. Seja na bonança, seja na fartura, ou seja na ausência dela. Nas crises, aí que você conhece os frutos do teu coração. Pare de guardar mágoas do teu marido, da tua mulher. Pare de criar intrigas onde não tem intrigas. Pare de criar brigas onde não existem brigas. Pare de criar problemas onde não tem problemas. E se houver problemas, alegre-se. Alegre-se porque a vontade de Deus é que nós sejamos o amor. Luz para esse mundo. Mateus 5 vai dizer sal da terra e luz do mundo. Se eu como cristão não tenho atitudes diferentes das do mundo, que cristão eu sou? Que frutos eu estou dando? Vocês entenderam? Os meus frutos têm que ser aparentes, não escondidos. Ai, eu sou tão humilde que a minha humildade não aparece. Não, isso não existe. Os frutos têm que aparecer. Os frutos de bondade, de alegria, de paz, de perdão. Se você não perdoa alguém. Os frutos. O cristão, ele realmente é diferente. Então a minha vida tem que ser diferente. Eu tenho que ter momentos de oração, sim, de encontrar-me com Deus. Não finja que isso não existe. Você também precisa ter a disciplina. Isso é um fruto. Os teus filhos têm que ver você ajoelhado, você ajoelhado, você rezando. Os teus filhos têm que ver o exemplo de um pai, de uma mãe, de Deus. Sem ficar pregando, catequizando, nada. É só viver. Os frutos são esses, gente. É vida. É realidade. Que nós saiamos da teoria. E que Deus te abençoe agora. Abençoe esse teu esforço. Abençoe teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.